Tomou posse em Brasília o novo presidente do CNPq, Ricardo Galvão. Professor do Instituto de Física da USP, Galvão já ocupou o primeiro lugar da lista das 10 pessoas mais importantes para a ciência, elaborada pela revista Nature. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico serão recompostos integralmente. Com a medida, o governo espera liberar cerca de 10 bilhões de reais para investimentos em ciência. Não se reeditará nenhuma medida provisória na direção de contingenciamento. Então nós vamos ter liberado os 4,2 bilhões que estavam na reserva de contingenciamento e vamos ter o recurso da LOA, que já estava previsto em 5,2 bilhões. Com isso, nós recompomos um recurso da casa de perto de 10 bilhões. O anúncio foi feito durante a posse de Ricardo Galvão, o novo presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Cientista Ricardo Galvão já atuou à frente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de 2016 a 2019, quando foi demitido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, após alertar para o aumento do desmatamento na Amazônia. Agora, no comando do CNPq, ele será responsável pela principal agência de estímulo à pesquisa científica e de formação de pesquisadores, com cerca de 80 mil bolsistas em universidades e institutos do país e no exterior. O que nós estamos fazendo junto com a CAPES também é a recuperação do valor das bolsas de pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado, mas outras também até da iniciação do ensino médio.